Olá galerinha da Tom e Jerry, tudo bem com vocês? Espero que sim! E vocês sabem que dia é hoje? Isso mesmo galera, é dia de história! E hoje a Prof. Cris tem uma surpresa para vocês, mas só vão descobrir quando começar a história. E antes de começar a história, vamos cantar uma música para aquecer o nosso coração? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vai começar a história, começar a contação, se prepara a minha gente e abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação, se prepara a minha gente e abra o seu coração. Vamos lá escutar nossa história? Vem com a Prof. Surpresa galerinha da Tom e Jerry, a Prof. estava com tanta saudade de vocês, mas vou contar uma coisinha. Agora a Prof. vai poder matar um pouquinho da saudade de vocês. E hoje a Prof. vai contar uma história, a história da Arca de Noé. Alguém já ouviu falar na Arca de Noé? É uma história muito legal, que conta a história de um homem muito bom, um homem que confiava muito no nosso senhor, e o nosso senhor confiava muito nele. E o nosso senhor um dia chegou e chamou ele assim, Pessoal, Noé, eu tenho uma coisa para te falar. Eu estou meio tristinho, pois as pessoas aqui da Terra não estão legais não. Estão fazendo algumas coisas que eu não gosto. Ele estava zangado. Pois é, pessoal. Aí Noé falou assim para ele, Oh, meu senhor, mas tem tantas pessoas boas. Mas o nosso senhor continuava zangado e falou assim para Noé, Noé, eu vou mandar uma chuva para a Terra. Uma chuva tão forte, tão forte, que vai acabar com tudo. Noé ficou muito preocupado. Então, Deus pediu para Noé construir uma linda Arca, uma Arca bem grande. Assim, ele teria que colocar um casal de cada bichinho. Um casal de passarinho, um casal de cachorrinho, um casal de ovelhinha e de todos os outros animais. Todos os animais que a gente conhece e olha, muitos outros. Alguns que a gente até nunca viu. E também levar toda a sua família para dentro da Arca. Será que Noé obedeceu? Bom, obedeceu sim. Noé construiu aquela Arca enorme. E ficou tão grande, tão grande, que ele conseguiu colocar todos os animais. Então, chegou um tempo que Noé começou a ficar preocupado. Será que vai vir essa chuva? Sim, começou a chover. E choveu tanto, 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 que ninguém mais conseguia sair da Arca. Verdade. Assim como Deus prometeu, ele cumpriu. Só que foi passando o tempo que Noé começou a ficar preocupado de novo. Será que eu não vou conseguir sair dessa Arca mais? E foi falar com Deus. E pediu para Deus assim, Oh meu Deus, a gente não vai mais sair dessa Arca? Sabe o que Deus falou para ele? Vai sim, Noé. Só que primeiro você vai ter que esperar uma coisa. Assim que uma pombinha voltar com uma folhinha. Aí sim, quando ela voltar com essa folhinha, vocês podem sair da Arca. Mas antes, ó, nem pensar. Porque se vocês saírem da Arca antes disso, hum, vai chover tanto de novo, que olha, todo mundo vai se afogar. Verdade. Então, Noé esperou mais um pouquinho. Esperou um dia, esperou dois. E assim, todos os dias, ele mandava uma pombinha. Para ver se aquela pombinha voltava com uma folhinha. Um dia ele mandava e, ó, não voltava. Mandava outra vez. Até que um dia, para surpresa de Noé, a pombinha voltou com uma folhinha bem verdinha. Hum, agora sim. Agora era a hora de descer da Arca. Então, todos puderam descer e ver como tinha ficado bonito. Ali na terra, ainda não tinha muitas árvores. As folhinhas estavam todas pequenininhas. Mas logo, tudo cresceu e se tornou uma floresta muito bonita. Hum, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele pediu assim, que Noé construísse tudo de novo e que todas as pessoas tivessem um coração bom e que não fizessem mais as coisas ruins. Isso mesmo. E Noé cumpriu a sua missão. Começou a ensinar a todo mundo o que era bom e o que era ruim. E essa foi a nossa historinha de hoje. Um beijo bem grandão da profe e até a próxima historinha. E viva a profe Glaucia! Que legal essa história de Noé, né? Nós precisamos ser que nem Noé. Ouvir sempre a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. Vamos fazer agora uma oração para agradecer pela nossa tarde? Vamos lá, minha galera! Mãozinha de oração, olhinhos fechados. Querido Papai do Céu, muito obrigada pela nossa tarde de histórias, Papai do Céu. Muito obrigada pela profe Glaucia por essa surpresa tão maravilhosa que tu nos trouxe, Papai do Céu. Te agradecemos com muita alegria. Em nome de Jesus, amém! Um beijo bem grandão, minha galera! E até amanhã!